Eu e o rapãozinho? Jailton, divulgações Outra já de perfumar E muito louco Portando o kit de caro Hoje, opa, está chavoso Mal intencionado No pique cachorrão Beber se vacilar Tomar mordida no bundão Vai ser colocadinha Nas novinhas sonhadinhas De ladinho, de ladinho Tomar mordida novinha Vai ser colocadinha Nas novinhas sonhadinhas De ladinho, de ladinho Tomar toda danadinha Vai ser colocadinha Nas novinhas sonhadinhas De ladinho, de ladinho Toma, toma, safadinho Vai ser colocadinha Nas novinhas sonhadinhas De ladinho, toma mordida Na bundinha, safadinho Que é que é ele? Tiaguinho, Cidinho Eu e a voz, hein? O bravo, os paredam, o bumbum Simão Ramon, o bicho Que é que é isso, hein? Tô carregado de perfumar E muito louco Botando kit caro Hoje, opa, está chavoso Mal intencionado No pique cachorrão Toma, uma mordida Na bundinha, safadinho Eu e o Japãozinho da Cachoe O bravo dos paredam Já e o Tom de Cachoe Já e o Tom de Cachoe Bucaria, tá rolando Riva e no meio do mato Elas tão daquele jeito O desande tá formado Chico no WhatsApp Uma localização E uma farra maluca Na fazenda do patrão Bucaria, tá rolando Riva e no meio do mato Elas tão daquele jeito O desande tá formado E vai ser papapá Paridão e desmantelho A novinha vai descendo No balanço da sua vida Vai ser papapá Paridão e desmantelho A bichinha tão descendo No balanço da sua vida E vai ser papapá Paridão e desmantelho A liga tá descendo No balanço da sua vida Vai ser papapá Paridão e desmantelho A morena vai descendo No balanço da sua vida Chego no WhatsApp Uma localização E uma farra maluca Na fazenda do patrão Putaria, tá rolando Riva e no meio do mato Elas tão daquele jeito O desande tá formado Chego no WhatsApp Uma localização Uma farra maluca Na fazenda do patrão Putaria, tá rolando Riva e no meio do mato Elas tão daquele jeito O desande tá formado E vai ser papapá Paridão e desmantelho A novinha vai descendo No balanço da sua vida Novinha vai descendo No balanço da sua vida E vai ser papapá Paridão e desmantelho As vixinhas tão descendo No balanço da sua vida Papapá Paridão e desmantelho Chama, chama, chama Que hoje eu tô daquele jeito É o javãozinho da Cachoeira Rabão do Rio É o javãozinho da Cachoeira É o javãozinho da Cachoeira É, tem gravações U.S.P.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.E. Lá deita com luz de rapariga A putaria foi grã No meio da pinta E o rinho a do que se Saí da rock e rádio O carro quebrou No meio da estrada Cinco nega do meu lado Deita com luz de rapariga A putaria foi grã No meio da pinta Eita que desmantelho Eita a pontaria Vamos descer pra empurrar Que acabou a gasolina Eita que desmantelho Eita a pontaria Danci pra empurrar Que acabou a gasolina E o rinho a do piseiro Caí da rock e rádio O carro quebrou No meio da estrada Cinco nega do meu lado Deita com luz de rapariga A putaria foi grã No meio da pinta E o rinho a do piseiro Saí da rock e rádio O carro quebrou No meio da estrada Cinco nega do meu lado Deita com luz de rapariga A putaria foi grã No meio da pinta Eita que desmantelho Eita a pontaria Vamos descer pra empurrar Que acabou a gasolina Eita que desmantelho Eita a putaria O cabaré foi grande no meio da pista Eita, Gui, de mantelo, eita, eita, putaria É sempre pra empurrar que acabou a gasolina Eita, Gui, de mantelo, eita, putaria O cabaré foi grande no meio da pista Eu já tô trazendo da Cazê Dura, Mano, Lúbio Arthur, Zinho, Raibu, estamos juntos aqui Eita, desmantelo Tudo recém largado sai pra viver Pra tentar superar, tentar te esquecer É só molhar o pico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém vê, ninguém sabe Mas já sei quem vai falar a verdade E aí, Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo E aí, Siri, o que é que eu faço agora? Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Vamos levadê Ramona o beat, e aí? E aí, e aí? É o rapazinho da cachoeira, meu patrão E tudo recém largado sai pra viver Pra tentar superar, tentar te esquecer É só molhar o pico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém vê, ninguém sabe Mas já sei quem vai me falar a verdade E aí, Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo Uma hora dessa eu tá sentando e te esquecendo E aí, Siri, o que é que eu faço agora? Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Macaxá Lembrando dessa mulher ali Ô mulher barbinha Me ajuda em Siri Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração está soprando Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais É como cristal quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Você mora no parceiro do lixo Isso é bom de do maluco E o japãozinho da caixa Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais É como cristal quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por faltar do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Ramon no beat Quem quer ir Ramon no beat Hoje é dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o Rú padrãozina Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar É dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o Rú padrãozina Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar Bota cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louca Até amanhecer o dia Bota cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louca Até amanhecer o dia É o Japãozinho Ramon no beat Faz um sucesso do Japão Hoje é dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o Rú padrãozina Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar É dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o Rú padrãozina Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar Bota cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louca Até amanhecer o dia Bota cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louca Até amanhecer o dia Bota cachaça, menino É o Japãozinho da Cachoeira Ramona 20 Faz um sucesso pro Japão Yeah, que é isso, hein? Conheci uma novinha na faixada Raquejada Ela é safadinha Ela é muito assanhada Ela já veio Me seduzindo Rebolando a raba E encolchando no menino Ela me chamou No ralo a ralo Vamos pro seu carro Que eu vou te pegar Safada Vai ser dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você remendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando o seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você remer Vai ser dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando o seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemer Bora meu parceiro Japãozinho da Cachoeira Sim, bora meu parceiro Paulo Pedraza Tamo junto, meu irmão Chama na bota, meu parceiro Conheci uma novinha Na festa de vaquejada Ela é safadinha E muito assanhada Ela já vê Me seduzir É bola na raba Encostando no japonês Ela me chamou No ralo a rala Vamos pro meu carro Que eu vou te pegar Safada Vai ser dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando o seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemer Dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você gemendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando o seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemer É o Japãozinho da Cachoeira Paulo Pedrão Não para não Não para não Grave e bateu Roda no chão Não para não Não para não Não para não Aumenta esse grave Não para não 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 Se bora Eu só te liga Sim, não para não Não para não Tu tá com saudade Então eu sento o seu cabelo Então eu sento o trago Não para não Não para não Não para não Pisa no seu cabelo E deixa o batarradão Lá, 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 lá Lá Esse igual O novinha zavadinha no jardim de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Na aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o voz taradão O novinha zavadinha, hoje é dia de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Na aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o voz taradão O de se der, 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 der Desce com o perigué O de se der, 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 der O de se der, 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 der Se der, 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 der Desce com o perigué O de se der, 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 der É o Japãozinho da Cajuru pro padrão Estourou, bebê Ramon, Ramon, Ramon Ramon, Ramon Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Youtube amado, ela é diferenciada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gamado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada da mandraca Tô viciado, é na sentada da mandraca Eu disse, ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada da mandraca Tô viciado, é na sentada da mandraca Ela topa qualquer parada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gamado, ela é diferenciada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gamado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada da mandraca Tô viciado, é na sentada da mandraca Tô viciado, é na sentada da mandraca Eu disse, ela é brava, é danada, é safada Eu tô gamado, é na sentada da mandraca Tô viciado, 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 é na sentada da mandraca Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no cantinho do abate Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E vai mandar mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compreensão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota a compreensão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão E vai ser plá, 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 plá Que bom Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse, plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo E a mãozinha da caixa Ela gosta de escutar A lampadinha no rumbo Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no cantinho do abate E eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E manda mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compreensão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede Ela me pede E bota a compreensão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão E vai ser plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse, plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Ela é safada pra caralho 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 Falei no ouvidinho O japonês pedindo Chego a sexta-feira E eu tô sozinho em casa Não tinha o que fazer Ligue pra novinha safada Passei uma proposta de cara Ela aceitou Cuja noite é de prazer É só botada sem amor Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E a danada perde mais Ela é safada pra caralho E eu tô tapa no rabão Ela geme pedindo mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E a danada perde mais E a danada perde mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão Ela geme pedindo o rabão E ela é safada pra caralho E a danada perde mais A mão do bico Eu disse ela é foda É sensacional Ela faz coisas a bicho Me deixa maluco passando mal Por quê? Eu disse ela é foda É sensacional Ela faz coisas a bicho Me deixa maluco passando mal Por quê? É que ela tem uma sentada diferente Do riquinho envolvente que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar É que ela tem uma sentada diferente Juntinho envolvente que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar Eu disse ela é foda, menino Ha, 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 ha Show! Balançou, 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 balançou Tu disse ela é foda É sensacional Ela faz coisas a bicho Me deixa maluco passando mal Por quê? Tu disse ela é foda É sensacional Ela faz pro desabito Me deixar maluco, passando mal Por quê? É que ela tem uma sentada de ferreto Juntinho envolvente que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar É que ela tem uma sentada de ferreto Juntinho envolvente que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar Juntinho envolvente que ela é boa E esse é lefota É sensacional Cachurrada, farra e parida Já desliguei o meu coração Já anude se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Eu botando nela, botando com pressão A navi do japa, que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só, ai chanachá, ai chanachá Eu e a cozinha da cachoeira, botando com pressão É só, ai chanachá, ai chanachá Eu e a cozinha da cachoeira, quem botar é com pressão Eu e a cozinha da cachoeira, eu e a cozinha da cachoeira, quem botar é com pressão É só, ai chanachá, ai chanachá Eu e a cozinha da cachoeira, quem botar é com pressão É só, ai chanachá, ai chanachá Eu e a cozinha da cachoeira, tá botando pra gerar É só, ai chanachá, ai chanachá Eu e a cozinha da cachoeira, a raiqueira por pau Até amanhã seu dia, buvu, 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 buvu Chã Rupu, buvu, 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 buvu Ela gosta de dançar, balançando a boca Rupu, buvu, 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 buvu O piseiro conversou e a novinha, vigo louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca O piseiro conversou e a lourinha, vigo louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca Envie ela bocada até amanhã seu dia Eu botava, ela remia, tome, tome putaria Envie ela bocada até amanhã seu dia Eu botava, ela remia, bota a porta na ovinha Rupu, buvu, 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 buvu A novinha fica maluco Trocha de dançar, pra gente do abundo Rupu, buvu, buvu, buvua, buvu A novinha fica maluca Ela gosta de mexer Balançando a boca Rupu, buvu, buvu, buiva Ela gosta de dançar balançando a boca Ela gosta de mexer, balançando a bunda O piseiro começou e a novinha vim com o lugar Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca O piseiro começou e a lourinha vim com o lugar Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca Eu iria lá pro quadro até a mãe ser o dia Eu botava, ela remia, tome, tome, putaria Eu iria lá pro quadro até a mãe ser o dia Eu botava, ela remia, tome, tome, vá O rucu, rucu, a puvapá, a rolinha viga maluco Ela gosta de mexer, balançando a bunda O rucu, rucu, a puvapá, a bichinha viga maluco Ela gosta de dançar O rucu, o rucu, é o rucu, o rucu, o vápu, vápu, vápu Chegou naquele jeito O rucu, o rucu, a panze da cajinha de um patrão E aí bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver E aí bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Eu e o Japãozinho, o Brato dos Fares O Saia Bonitinho Ela chegou toda bonitinha Ela chegou toda sonhadinha Balaçando a raba com a saia, vem gostei E eu de longe a vestir essa dona Vou tomar coragem pra levar ela pra casa E eu de longe a vestir essa dona Vou tomar coragem pra chamar ela pra casa Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Balaçando a raba com a saia, vem gostei Ela chegou toda sonhadinha Balaçando a raba com a saia, vem gostei E eu de longe a vestir essa dona Vou tomar coragem pra chamar ela pra casa E eu de longe a vestir essa dona Vou chamar, eu vou chamar Rapão na辿, tapa na bone Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na, balança a bone Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, tapa, tapa na bone Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na raba, tapa, tapa na bone Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu rio a pãozinha cachê O rabo de paredão O nome dele é Amor do Bito